Para o bem, que é que vem, doido e mora a madrugada a gente vem Para o bem, que é que vem, doido e mora a madrugada a gente vem Para o bem, que é que vem Para o bem, que é que vem, doido e mora a madrugada a gente vem Para o bem, que é que vem, doido e mora a madrugada a gente vem Para o bem, que é que vem, doido e mora a madrugada a gente vem Para o bem, que é que vem, doido e mora a madrugada a gente vem O que é que tem? Tô indo embora, mas o que é que a gente vem? Tô indo embora, mas o que é que a gente vem? Tô indo embora, mas o que é que tem? Tô indo embora, mas o que é que a gente vem? Ombro do que? Ombro do que? Ombro do que? A gente vem com a nossa terra Cai a minha coisa certa, não possamos arragar Tudo bem perto da gente, caralho a nossa frente E espera que eu vou chegar Que na perda da turma, cadeia branca e nascente Se inscreva no canal